1ª Leitura Disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo, Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam, É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou, A quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, Tornando-o guia supremo e salvador, Para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, Que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor Salmo responsorial Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face, contra os maus, Para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, E de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. No coração atribulado, ele está perto, E conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, Mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São João Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra E fala coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho, Atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou, Fala as palavras de Deus, Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, Pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.